Então, agradecia uma grande salva de palmas para a organização da Feira de Valdas Egras. Valdas Egras está na moda, Valdas Egras cada vez está melhor. É um orgulho pertencer a esta terra. E então, eu agora há pouco tempo gravei um CD e achei que ficava bonito dedicar uma música à minha terra. Tal como a valsa de Valdas Egras, não é? Mas desta vez, perdi a um autor de letras e de músicas, é o Aldo Fabião, para escrever uma música dedicada a Valdas Egras. E ele escreveu, escreveu, Valdas Egras, princesa do Alentejo. E agora, gostava de pedir a toda a gente que é de Valdas Egras, que gosta de Valdas Egras, a vir dançar esta musiquinha, está bem? Pode ser ou não? Vamos lá! Vamos lá! Valdas Egras. 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 Valdas Egras.